Bom rapaziada, estamos em mais um dia aqui no mod de Jujutsu Kaisen Bom, no meu último episódio eu consegui completar a missão do Gojou E peguei esse livrinho aqui, onde eu posso vir na handle e trocar de maldição Porém muitos comentários... Ah, eu derrotei o Gojou, foi mal o Gojou, cara, foi muito sem querer Enfim galera, mas muitos comentários falaram pra eu não trocar Porque eu peguei literalmente o Gojou e eu não sabia usar É galera, eu não sabia usar o Gojou Antes eu não tinha muito level, então eu fiquei derrotando alguns bichos aí por aí Que agora que eu descobri que eu sou o Gojou, eu tenho mais confiança E eu apertava X, ó, tá ouvindo esse barulho? O X bloqueia os ataques do Gojou E eu não sabia que no R, se eu ficasse apertando vários R's Eu ia estar liberando as técnicas do Gojou Então ó, agora eu tenho o Infinity, que ninguém consegue me acertar Ó, Infinity Tree Eu tenho esse daqui, que é o Blue, ó, toma aqui ó, o raio azul Eu tenho o raio vermelho E minha técnica mais forte, que é o raio roxo Que por algum motivo não funcionou Ó, agora vai ó, raio roxo E ele é muito poderoso Porém, ele gasta toda a minha energia E pra eu estar conseguindo usar mais poderes Eu tenho que fortalecer e ficar mais forte Porém, tem uma pessoa que tá querendo falar aqui comigo no mundo E eu já vou trocar esse ideia com essa pessoa E eu já tô vendo essa pessoa aqui na nossa frente Olha isso Ô, 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 ô Desisola? É você mesmo que eu queria trocar uma ideia, meu parceiro Como assim, por que você queria trocar uma ideia comigo? Então, é que eu sinto que vai vir um complô contra a gente, cara Complô contra a gente? Como assim? Cara, vem aqui comigo Cara, não, confia em mim, eu tô dando a minha palavra, ó Cenoura aí pra comprovar a minha palavra Tá bom Ó, vem aqui Você tá vendo a estátua? Você vai entender o porquê que tem nessa estátua Olha isso daqui Uh, a sua cabeça é do Tereba Aham E sabe quem fez isso? Quem? O Gabs Calma Calma, não Você sabe de onde eu quero chegar? Eles vão vir atrás de você, no caso Não No primeiro episódio É, isso com certeza também Mas assim Ontem, ontem O Gabs chegou em mim Pedindo parceria Falando que não entende muito desse mod E ele sugeriu Juntar nós três, tá ligado? Nós três quem, no caso? Eu, você e o Gabs A gente fazer um time Tanto que eu ia tentar falar contigo hoje Ah, sei Tá, acho que eu tô entendendo Tá chegando Então Ele quis fazer um time comigo E fez isso daqui Então, é mentira Ou seja, vai ser uma ou outra Então como é que você soube que na verdade Quem fez aquilo ali Foi ele? Cara, ele é preguiçoso o suficiente E ele não tem capacidade de construir Isso daí você sabe Não, não Mas poderia ter, sei lá Ter o Shin O Uski Ou qualquer outra pessoa Como você sabe que foi ele? Cara, não sei Mas eu posso ir atrás dessa informação Então eu ia falar contigo Fica ligeiro Porque tipo assim Ou é uma ou é outra Ou é uma emboscada Pra eu cair E todo mundo me arrebentar Ou ele quer fazer alguma coisa Com nós dois Então Se for pra julgar Pelo que isso aqui tá querendo dizer Teoricamente Eu não tenho nada a ver Porque ele tá Sua cabeça É do Tereba Sim Ou seja O alvo é você E não eu, tá ligado? É, por isso que eu tô te avisando Tipo, eu é uma ou outra Ou vai todo mundo juntar e me atacar Mas eu só tô te avisando Porque ele falou que ia te chamar também Tá ligado? Ah, tá Dessa parte aí eu não sabia não É interessante saber isso aí Então Ele falou que o time ia ser eu Você e ele Por isso que eu tô te avisando Tá ligado? Pra você ficar Abrir os olhos Olha o que o cara fez aí Falou que ia fazer time comigo O cara veio fazer parceria com você Só que no arde Ele desenhou isso aqui E o Inês segurou a sua cabeça É, pra você ver E bom, isso aqui no caso Acho que talvez prova A questão de aliança, será? Cara, eu não sei o que ele tá tramando Mas hoje vai ser o dia que eu vou Ah, antes de tudo Qual maldição você tá? Você quer mesmo saber, cara? Eu quero Ah, calma aí Eu tenho que me preparar Tenho que me preparar Tá, pode soltar o poder Uh Tá de infinidade Tá de Gojo, né? Nem eu sabia disso Eu descobri, mano Recentemente Você acredita que Eu peguei também Gojo Que eu tava com infinidade Mas depois bugou E o meu veio pra Rika? Nossa, é sério? Eu tô com a do Yuta Ah, mas é bom, né? Eita, poxa Mas é bom O Rika é muito forte É, eu tô com o Infinity Então, só que Eu tô pensando em trocar Aliás, a Rika tem Seu domínio não, né? Cara, que eu lembro não Não tem Ah, eu tô pensando no caso Fazer aquela missão do Gojo E ir atrás de pegar Uma outra, no caso Ou pegar uma missão nova Pegar um novo feitiço Ah, bom Então é isso, Tessy Já te dei o aviso Fica ligeiro Que eu vou farmar, demorou? Bom, pode ir, pá Fechou É nóis Então, rapaziada É basicamente isso O Gabs me chamou pra uma parceria E meio que me traiu E como eu fui ameaçado Agora tá na hora De eu ficar mais forte Ou seja Eu vou aproveitar Que eu tenho os poderes do Gojo Que agora que eu sei E vou ficar farmando muito Pra ver se eu fico mais forte Até porque o meu Curse Power É bem baixo E os poderes do Gojo Usam muito esse Curse Power Então eu vou tentar Aumentar o Curse Power Derrotando esses bichos Que eu vejo aqui pela frente E vou ver se eu consigo Ficar mais forte Até porque eu também Descobri uma coisa Tem uma certa pessoa Aqui do servidor Que tá com Sukuna E eu tô aprendendo A jogar esse mod agora Então eu acho que vai ser Bem maravilhoso Eu tentar aprender Lutando contra o Sukuna Já que eu sou o Gojo Cara Isso daqui vai ser muito divertido As coisas tá começando A ficar divertidas agora E eu preciso tirar O máximo De informações possíveis Mas como eu falei Eu vou ficar derrotando Muitos mobs Até porque eu já tô Ficando cada vez mais forte Rapaziada Eu tava aqui farmando E eu liberei E eu liberei O início Da expansão de domínio Que é essa daqui Que não é uma expansão avançada É uma simples Isso daqui serve pra quebrar A expansão de domínio Ou seja Se alguém usar a expansão de domínio E eu segurar a minha tecla G Eu vou tá tipo Cancelando a expansão de domínio Da outra pessoa Tá ligado Isso daqui vai ser bem útil E eu já quero aproveitar também Que algum ser Quebrou o spawn E eu vou tá fazendo Algo bem legal Galera Porque eu tive uma estratégia Muito boa Pra isso eu vou precisar Fazer aqui uma picareta rapidão Com essa picareta Eu vou fazer outra picareta Nossa Eu já consegui pegar ferro Derrotando um zumbi Que coisa boa Pronto Pisa uma picareta de ferro E aí meu mano Qual foi da fita? Sério? Mas já? Rápido assim Puxa Peraí Não pode não Contar aqui É então O PP já tá on? Pergunta no chat aí Se o PP tá on Rapaziada Vocês viram que acrescentou As kills ali né É porque a missão Pra pegar o livro mudou Agora ó Olá feiticeiro Jujutsu Hoje sua missão É derrotar 5 players Ou seja Eu tenho o objetivo De derrotar 5 pessoas E é por isso Que eu vou tá pegando Muito diamante aqui galera Muito diamante não No caso 3 diamante E vocês vão ver Qual vai ser minha estratégia Eu vou fazer um machado Com esses diamantes E quando eu for lutar Com alguém Eu vou ativar o Infinity E bater no machado Cara Essa estratégia é muito boa E eu acho que a primeira pessoa Que eu quero trocar uma ideia É o Gabislow Até porque eu quero saber O que tá acontecendo Eu acho que ele vai tá aqui Eu sabia que ele estaria aqui É amigo Você achou que eu não ia ver isso? Ver o que? Ver o que? Você me proporciona Um tratado de paz E olha o que tem aqui Com certeza O Enem não tem capacidade de construir Você acha que eu tenho? Tem Tem Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço muito bem Mano Eu te garanto Que não fui eu que fiz isso Não adianta falsidade Ou você me revela Ou é isso Ou o que? Bom Tá bom Crazy Eu vou sincero Calma aí Vem aqui dentro Vem aqui dentro Rápido 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 Você tá tramando pra mim Não tô Não tô Negócio é o seguinte Escuta bem Escuta bem Tá Eu tô escutando Vai Fala no shift Fala no shift Isso Ninguém pode escutar isso aqui Você liga Aquilo ali É Pra mim Você tá fazendo Tivizinho Põe nele Entendeu? Você vai me enganar No final Não Eu vou me enganar Ele no final Você vai me enganar No final Não Vou me enganar Ele Você me dá Seu voto aí Eu tô Então eu tenho que fazer Uma kill Com você pra contar Ah Vaca É Olha lá Tá vendo Então você não tá confiando Você não tá me dando Vota de confiança Mano Sai daí Você quer uma kill? Cara Eu quero Você quer uma kill? Você quer uma kill? Então toma kill aí Toma kill aí Toma kill Toma kill Toma kill Toma kill Toma kill Infinite parceiro Toma Toma Calma E você Tá tomando dano? Pra caramba Calma aí Então Toma Não vou Peraí Purple Cadê você? Toma purple Toma Bom rapaziada Eu derrotei ele E já contou kill Ô Tereba Eu tenho que falar com você Tereba Vem aqui Já vou Tereba Ô Ô Ô Mafu Você tá ouvindo isso? Eu tô ouvindo muito alto O que que é isso? Eu não sei Alguém usou alguma Opa Alguém usou alguma expansão de domínio aí E uma pergunta Você tá de time? Não Mas sai um pouco daí Nesse exato momento Amigão Porque eu acabei de achar Uma pessoa interessante É que tem algo mais interessante Sancho Tá Tô indo embora Cara Você viu né galera Eu consegui quebrar a expansão de domínio do Inê Mas tem esse Toji aqui Que tá Meu Deus Esse Toji Rapaziada Agora eu vou fazer uma reclamação Tá Eu tava aqui editando o vídeo E eu morri pro Toji E aqui o control pro Inê Ou seja Ele tá sendo ajudado pelo servidor Vocês concordam comigo? Quem concorda digita um Rapaziada Vocês viram que eu consegui quebrar a expansão de domínio dele Mas o Toji ficou me atrapalhando Nossa Que ódio Cara Eu quero fazer uma luta com ele Sukuna vs Gojou E o Toji tá ali Ah Agora ele vai ver isso daqui Cara Acho que vai ser uma boa espionada Eu vou espionar Por que tem uma pixel art em mim ali E sua? É Bom Eu fui invocado né Você foi invocado? Você é algum tipo de animal? Não Eu fiquei sabendo Eu tô ouvindo tudo Rapaziada Mas tipo assim Eu fiquei sabendo Onde tinha ocorrido Do time que erra né Entendi E aí você quer fazer um time comigo Óbvio Eu tenho um motivo suficiente Pra você acreditar em mim Não é acreditar não A questão é que eu não quero times Não mas você pode confiar em mim Porque eu tenho um motivo muito bom Mano olha Vamos fazer o seguinte Eu apreciei a pixel art Achei bem bonita Mas eu não quero fazer time com ninguém Vou te ignorar e fingir que você não existe Por enquanto Eu sei que você quer ser Aparentemente um aprendiz Eu não sei o que você quer ser mas Bom acho legal a ideia Mas eu tenho que fazer kills É beleza então né Foi mal Desculpa São minhas regras agora Ó tô saindo aqui Ele tá triste Consegui sair sem ele ver galera Nossa que cena épica Meu Deus Ele foi recusado Que cena épica Eu ouvi tudo Eu ouvi tudo Tá agora eu vou tentar fazer uma luta com ele Você ouviu isso Terema? Ai Eu ia te amar agora Sukuna Mano Já que ele quer lutar Não vai lutar Já que ele quer lutar Não vai lutar galera Não demorou Demorou Meu Deus galera Eu não tô entendendo nada Eu só quero usar a força do Gojou Mas eu não tenho tempo pra perder Eu tenho que fazer kill na real Eu vou testar a força do Gojou E outras pessoas Eu tenho que fazer 5 kills galera Eu já tenho uma Xim 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 Cara como você é gente boa Eu quero Bom eu preciso de kills Cara E eu quero te desafiar pra uma luta Tá Uma última vez que eu lutei com o Kratos Ele se deu bem Eu ganhei dele Não Mas é tipo Poderia só chegar aqui E chegar te atacando Mas eu tô te propondo uma luta Ah pode ser Vamos Ué O que tá acontecendo? Eu tô desafiando o Xim pra uma batalha Cara O Xim é bugado Eu vou tentar Eu vou tentar Eu me matei um tapa Sem Sem que nem mais Nossa Então vem pra cá Xim Eu acho que eu tenho uma estratégia Bom Quando você falar Eu vou pro PVP Fez Zoom E tá valendo Tá valendo? Demorou Toma 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 Por que eu não contigo o GG? Oxi Infinite amigo Como assim? Teu Godjou? Sou Godjou Mais uma kill pro Godjou Galera Isso é muito roubado Tá Tô sendo corrompido Parei Vamos atrás de mais uma galera Kratos Chegou sua vez Kratos Como você é meu amigo Quero desafiar pra uma batalha Mano Você é o Godjou O que que tem? Eu podia muito Eu poderia chegar só atacando Eu tô desafiando Mano Eu sou diferente de outras pessoas Cara Ô Kratos Aceita aí Tá sendo bonzinho com você Cara Não, não Pelos últimos Pelos velhos tempos Do último guerra aí Verdade Ah é Nossa Quando você falar Então eu começo Kratos E a Tereba Quer fazer uma luta Então por enquanto? É Vamos Vamos Vai No já Já? Já Tá Tá Você vai fazer a expulsão de domínio? É O meu não do time Me deixou com medo Lógico Você falou a expulsão de domínio E a Tereba Você dá dano? Dá Ai Isso aqui dá dano? Mano Infinite Cara Aham Então eu só tenho isso O que? Ação de domínio Eu quebro ela Eu quebro ela Eu quebro ela Quebra Eu quebro ela Ai Tá difícil Quantos corações você tá Tereba? Uma hotbar e três corações Demorou? Ui Tá difícil Você não tem nada liberado do gojô? Tenho Caraca Caraca Que da hora Toma E agora? Vai ser pra finalizar Tereba O que? O Vai Ai Deu dano? Isso tá dando Isso tá dando pra caramba, mano Deu muito dano? Deu Calma aí, atrapalha a batalha não Que atrapalha não Eu não atrapalhei chance zoom Não atrapalhei chance zoom Foca ele Nossa, é verdade Boa Ô, Infinite salvou, hein Tereba Toma Tá Ele tá vindo todo sujo Marroraga Marroraga Toma Sei lá de quem é, mano Ai Nossa senhora, galera Eu fui levado pra longe E ele pegou minha kill do Tereba, mano Cara sujo Eu tenho que fazer mais kill, velho Eu acho que eu vou ter que ir pra cima dele, querendo ou não Tá, eu tenho que derrotar ele E não o negócio dele Que tá seguindo Meu Deus Como essa parte é meio chata E eu não gostei muito aqui enquanto eu tô editando Eu vou explicar por cima o que que aconteceu Esse Marroraga dele Que eu não sei nem falar o nome Ficou me perseguindo por muito tempo E ele simplesmente me ignorou Não foi lutar comigo E durante esse tempo Eu consegui derrotar esse Marroraga E depois eu caí no Void Pra outro bicho totalmente aleatório Eu fiquei muito revoltado E falei Agora eu vou pra luta Não, eu caí no Void, cara Ele continua vindo atrás de você, né Não, não Não foi nem ele que me derrubou Foi outro miserável Que me derrubou no Void É que o Marroraga Não ia parar de vir atrás de você até te matar Ah Pelo menos você morreu Eu acho que eu matei ele Com o meu corpo Você tá colhido no Void? Não Eu soltei o corpo Ele só desapareceu Foi outro bicho que me matou Não sei Não sei, então Pode ter acontecido Mas eu gastei toda a minha mana Eu tenho 4 kills, mano O Moid tá me focando, velho Então, eu queria desafiar você pra uma batalha, né, cara Só que você roubou a minha kill do Tereba Que tava com 3 coração, mano Cara, o Tereba A partir do momento que eu ver ele, velho Ele tá morto Mano Você quer fazer uma batalha? Pode tá batalhando contra qualquer um, mano Tá morto Quer fazer uma batalha sem expansão de domínio Ou com expansão de domínio? Mano, tanto faz, tá ligado? Eu não tenho ainda a minha 100% Você só tem só domínio simples? Aham Falta liberar um pouco Demorou Vou lá pro meu canto Não, era o Tereba Ele abriu Eu lutei com ele na luta Nesse expansão de domínio É, eu também lutei contra ele Nesse expansão de domínio E derrotei ele lá Tem algo pra mim? É, isso que eu tô segurando Especialmente pra você Tô se poderia dar do Gojo É, você quebra a minha Meu Infinity Isso eu já percebi É, sim Vamos? Vamos lá Tá, eu já tenho que tentar Soltar ele no purple Boa Beleza Bom, eu espero que ele esteja tomando dano Toma Ah, não funciona nele Beleza Ele quebra o Infinity, galera Ele quebra o Infinity Mas ele não quebra combo Ele não quebra combo Ele quebra o Infinity Mas não quebra combo Mas o personagem dele deve ser Muito mais forte que eu Deve ser É, com certeza é mais forte É, com certeza é mais forte Ó, amigo Você perdeu vida, pelo menos? Perdi, pô, claro Você ficou com quanto? Você zoeira? Mano, eu perdi uns 5 corações, velho Ah, como assim, pô? Eu não tô dando nada de dano? Será que até o roxo não dá nada? Mano, você me dá dano, cara Mas a questão é saber batalhar Eu falei pra você que eu tava pegando coisas justamente pra derrotar você, mano Então você já sabia que eu tava com... Até isso não dá dano? Sim Não dá, mas eu consigo tancar, né? Nossa É o dano irrelevante Porque, ó, olha só Eu vou te mostrar porque eu te notei O quê? Não deu muito dano, certo? Certo Ó, não dá muito dano, correto? Sim Esse dá Esse dá dano Entendeu? Aham Você tá usando armas do mod É claro, não sou idiota Qual o damage disso daí? É alto Ah, é alto 14 Obrigado, Shin 14 não É mais alto? Não sei Pode ser que sim, pode ser que não Ah, assim, amigo O que importa é o damage O que importa é a habilidade que tem Ah, é claro Você só foi combado, miserável Não, não tô falando a habilidade disso, não Tô falando a habilidade que a arma tem O que importa é a minha estratégia Ah Eu tava me importando de você me acertar Você não tava dando muito dano Tá vendo? Eu só precisava de acertar duas coisas Só espera Amanhã eu vou liberar meus seis olhos, amigo Vai mudar em nada Você quer apostar quanto? Qualquer coisa que você quiser apostar Não vai mudar em nada Um desafio Ah, menos... Beleza A menos que você não saiba como calterar O que eu tô usando não vai te dar em nada Eu vou aprender Beleza, boa sorte Você tá desafiando da minha capacidade de estudar Tô Vai embora aí, ó Então, vou precisar da ajuda de todos vocês, galera Pra comentar dicas, técnicas E etc E etc Pra eu ficar mais forte Até porque é a primeira vez que eu tô jogando esse mod Então eu sou bem noob, tá ligado? Mas eu acho que eu aprendi bem Até porque Eu derrotei o Kratos Eu derrotei o Shin E derrotei o Gabs E ia derrotar o Tereba Ou seja, ia ser 4 kills Mas só contou uma kill pra mim Eu não sei por que Minhas kills descontou Bom, mas eu vou parar aqui com 4 kills Porque eu já tô cansado E eu tô morrendo de fome E eu vou comer É isso